Você não vai fazer isso, sabe por quê? Faz isso não, nós somos tão novos, temos tanta vida pela frente Calma, amigão, peraí, vamos conversar Porque eu vou oferecer, sem custo adicional, a Mega Ultra Power Terapia Nanomolecular Disponível apenas no pacote premium Hum, cheiro de ração de gato A gente tem que chegar naquelas pedras pontudas que parecem dentes O Leopoldo engoliu a gente Ora, e não é que funciona? E olha que eu comprei no Black Friday A primeira coisa que eu vou fazer é tomar um banho Eu quis dizer, lá fora Bom, agora é torcer pra natureza fazer o resto